Meus amigos, lembra quando eu falei pra vocês sobre o 0800 do coronavírus em Rio Preto? Pois bem, o serviço completou um mês de operação e essa iniciativa tem tido resultados muito positivos. Olha só, conseguiu resolver quase 75% dos problemas dos usuários pelo telefone. Nas unidades de saúde em Rio Preto, o número de pacientes é pequeno. Poucas pessoas têm saído de casa para procurar atendimento médico. Isso se deve principalmente a uma iniciativa que começou um mês atrás, o 0800 coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, foram mais de 4.600 ligações neste período, com uma resolutividade acima de 74%. Ou seja, muitas pessoas que ligaram para o 0800 tiveram os problemas resolvidos sem que elas tivessem que sair de casa. Está aliviando o nosso sistema de saúde, que é o importante é isso. Se não, todo mundo for lá no posto de saúde, fica a fila na porta do posto de saúde, todo mundo junto, aí fica pior. O serviço foi criado para que os pacientes pudessem ligar e tirar suas dúvidas sobre o coronavírus, além de servir como triagem para o atendimento médico presencial, já que o trabalho é realizado por uma equipe de profissionais da área da saúde, composta por 12 médicos e dentistas. Se for já um caso mais grave, pelo que o paciente está contando, a gente encaminha direto para a UPA. Então, aí é um outro atendimento. Porque aí a gente precisa ver o doente para você examinar, não dá para a gente examinar por telefone. E sabe, gente, acho que a lição que a gente vai tirar desse momento todo, serviços como esse de atendimento para orientação, ou então de telemedicina, que o médico está lá do outro lado da tela passando os detalhes, é o seguinte, a gente vê muitas unidades de saúde sobrecarregadas ou lotadas, muitas vezes por casos, que não precisaria sequer ir até esses locais, porque eram problemas que poderiam ser resolvidos de outra forma. Por isso, que a gente vai com certeza mudar. O que era normal no passado, ver posto de saúde transbordando de gente, ver UPA com gente saindo pelo ladrão, de tantas pessoas que estavam lá, demoras absurdas de atendimento das unidades de saúde, o normal já não vai existir mais. O novo normal vai ser, e assim a gente espera, que a pessoa consiga ir e só vá até a unidade de saúde se realmente precisar. Quem sabe isso muda um pouco o comportamento, um pouco o pensamento das pessoas também, nessa relação que se tem com o serviço de saúde. Ah, é só confirmar aqui, desculpa, vamos voltar aqui, esqueci de dar o serviço, né gente? Esse serviço funciona aí de segunda a sábado, viu? Das 7 horas da manhã até as 10 da noite, o telefone é 0800-7722-123. 0800-7722-123. Tchau, tchau. Tchau, tchau.